Com o apoio da Ligaz Multicel Matec Norte Cell Center, atual Modas Paiva Laus de Bar, Super Soft Informática, Farturão e Supermais Camargo Calhas, Laboratório Dr. Walter Olívio, Castelo Burger e Onix, Joalheria e Ótica, Sindicato Rural apresenta a 28ª Expo Edge. E pessoal, a partir de agora vocês vão acompanhar todos os melhores momentos da exposição, a maior festa agropecuária do Oeste Mato Grossense, às 5 noites, vocês acompanharão aqui na tela do Canal Diário, os melhores momentos, está oficialmente lançado, portanto, a tela do Canal Diário. Olha só, nós iremos transmitir tanto no Facebook como também no YouTube. Quem tiver Smart TV, só conectar lá no YouTube, Canal Diário, Canal Diário no YouTube, a produção acaba de confirmar. É de enorme emoção que eu entro ao vivo aqui, diretamente da entrada do Sindicato Rural, imprensa local ali ao nosso lado. Só que é o seguinte, a emoção é muito grande e para você que tem Smart TV, eu já recomendo colocar lá, Canal Diário no YouTube e vamos aos melhores momentos. A programação especial, a produção acabou de confirmar uma informação muito especial. Eu gostaria de deixar um pouco mais aí para vocês, só que assim, eu não gosto de guardar segredo e a produção já falou que vai ter brinde na transmissão. Então, daqui a pouquinho nós iremos transmitir os melhores momentos, já começando, já que a programação da abertura oficial está marcada às 21 horas e o rodeio em touros a 21 horas e 30 minutos. Olha só, eu gostaria de destacar e reforçar toda a segurança, produção, que está aqui no local, realizando mais um evento e mantendo a segurança no local. Todo o pessoal da segurança, o Lions Club também que está fazendo ali toda a verificação da entrada principal aqui do recinto em Pontes e Lacerda. Inclusive, nós estamos com duas plataformas, Facebook e YouTube. E para você que tem Smart TV, pode conectar lá no Smart TV. Como que é o processo, produção? É só entrar na TV, entrar lá no Canal Diário e já vai acompanhar? Então, José Roberto, as pessoas que têm Smart TV já têm um aplicativo do YouTube, né? Aí a pessoa vai lá no YouTube, pesquisa lá Canal Diário e pode assistir na TV de boa, comendo aquela pipoca, tomando aquele refrigerante com a família. A gente vai fazer essa transmissão agora para mostrar o parque, as pessoas chegando. E aí a gente finaliza a live e voltamos com a abertura oficial da Expoeste, com montarias em touros e burros e todas as emoções da Expoeste. Então vamos lá, já que a produção falou, é a produção que manda. Vamos seguindo o sentido, a arena Kiko Furin, lembrando para vocês, eu gostaria de filmar um marco histórico. Só filmar a placa aqui, eu gostaria de iniciar essa live falando, a nossa primeira exposição, ela aconteceu em 1993, do dia 4 a 8 de agosto de 1993. A primeira exposição agropecuária aqui do oeste, Mato Grossense, o sindicato rural que iniciou a primeira Expoeste. Agora vamos, porque é a 28ª edição, ou seja, muitas coisas já rolaram por aqui, né produção? Ah, muita coisa, muita gente já passou por aqui. E é isso aí, né cara, Expoeste é uma festa... Imagina só, o que esse recinto significa para as pessoas que estão aqui? Ah, muito, né cara, é uma festa tradicional, onde reúne milhares de pessoas e hoje, depois de dois anos sem Expoeste, voltamos aí com força total. E aí, pessoal, a expectativa da Expoeste é sempre boa, não é? Aham. Olha só, hoje Barões da Pisadinha, o que vocês acham? Porque tá ao vivo, esse é o diferencial do canal diário. É, qual é a pergunta? Barões da Pisadinha, tá animada? Estamos, estamos animadas. Segue a tradição da Expoeste desde quando? Eu comecei agora. Você é daqui? Sim, eu sou daqui, mas eu comecei agora. Sempre veio nas edições da Expoeste? Sim, desde 2013. Qual que foi aquele show que mais marcou a sua memória? Tem algum? Porque, assim, são vários, mas algum tem aquele sentimento especial? Acho que foi o de 2014 a 2015, que foi quando veio a Paula Fernandes e outros cantores que vieram também. Qual é o seu nome? Tainá. E o seu? Larissa. Tainá e Larissa marcando presença. Muito obrigado pela entrevista e nós vamos. Boa festa, tá bom? Tchau, tchau. E olham, tem uns boi bonitos aqui. Oi. Tem uns boi bonitos? Tem. Diferenciado? Diferenciado. O senhor mora quantos anos aqui em Nacerda? Uns 10 anos. Uns 10 anos. É produtor rural? Não, não. Eu moro aqui na cidade mesmo. Na cidade mesmo. A festa, é a Expoeste bacana pra você? Sim, com certeza. Muito obrigado. Qual o nome do senhor? Dinamar. Dinamar. Vocês viram? Entrevistamos meninas de novas e o Dinamar, toda estrada. Estão aqui, todos, todos, curtindo a 28ª Expoeste. Parabéns, tá? Boa festa pro senhor. E não gostou, a cama de motel não convenceu, viu que outro só faz... E não gostou, a cama de motel não convenceu, viu que outro só faz... Vem, a primeira da noite, a primeira da noite. Ele vem na Porta e nos vaqueiros. Eu convido Maurício Nunes Batista. Na semana passada, ele tava em Boston numa competição. Ele ganhou já duas motocas. Dois carrinhos de abril. A porteira, vamos sim, bora linda, sensacional. O povo tá com você, Maurício. Pode soltar. E a primeira da noite, Maurício Nunes Batista. O nosso salva-vidas tá aí no clima. Mais um lado embaixador. O tempo, 6-0-6. 6-0-6. Maurício. Quem quer os barões da pisadinha, faz barulho. E vem mais uma montaria, vem agora Pontes Lacerda. Reitor Evangelista. Ele vem, ele vem agora preparado, abre a porteira. Vamos sim, bora menina. Opa! Limpa a poeira, mas foi bom demais. Essa montaria, foi pra quem essa montaria? Mandou pra quem essa montaria? Mandou pro papai e pra mamãe. Tá? Obrigado. O tempo, 2-7. 2-7. 2-7. Esse foi o Heitor Casagrande, tá? Só corrigindo. Heitor Casagrande. Vem agora, vem agora. Ele tem 5 anos, tem 18 quilos. Ele vem, Carlos Augusto. abriu a porteira linda, sensacional, menino. Esse é o Carlos Augusto, jovem aqui. Foi pra quem essa montaria, Carlos Augusto? Eu gostei. Foi bom? Então bate aqui, bate aqui. A cara cheia de terra, limpa a cara. Isso, menino. Vem agora, 6 anos de idade. Vem ele com 23 quilos. Eu convido agora o João Miguel. É o carneiro. Cafu. Ei! Vem agora, vai liberar a porteira. Vamos embora, o Beto tá? Vamos lá. Ei, segundo a gurizão. Goli, puxa que pariu, rapaz. Salva a vida, tava em cima. Uma salva pra um salva a vida, ué. Salva de palmas aí, rapaz. Ele nem cai no carneiro, já vem. Essa montaria foi pra quem? Pra minha mãe e pro meu pai. Então bate aqui, meu gurizão. Ei, capa baixo. Tempo 1.81. Gente, olha o tamanzinho. Olha o tamanzinho, que coisa fofa. Olha que lindo. Você vai destruir agora, meu rapaz. Tá com a marca de batom da mamãe na bochecha. Eu convido agora ele com 20 quilos. Na semana passada, ele estava em Cuiabá, numa disputa. Ele vem, o Guilherme Bessane. Vai abrir a porteira. Vamos embora, gurizão. Pessoal, como é que tá o áudio aí? O áudio tá chegando legal aí? Tempo 1.1. Tem agora uma mulher representando a beleza de Pontes da Serda. Vem ela com 6 anos de idade. 22 quilos. É Isabela dos Santos. O povo te espera. Vai liberar, cancela. Vamos embora, Isabela. Oh! Aí! Isabela! Vem aqui, Isabela. Cadê o seu, Isabela? Vem cá, Isabela. Vem aqui. Vem aqui no tio. Que bonita. Uma salva de palmas pra Isabela. Você foi show. Manda pra quem? Eu fiz pra minha mãe e pro meu pai. Obrigado. Você viu, carneiro? Você tomou danado. Não quis. Tempo. 2.05. Tem que amar essa noite. Vai ter, viu? Olha! Tem que amar essa noite. Ah! Ui! Tem que amar essa noite. Tem que amar essa noite. Olha aqui. Vem agora, vem agora no carneiro Piriguete. Vem agora, vem o Jorge e o Otávio. O pai tá ali ajudando. O pai tá aqui ajudando. Vai sair, vai abrir, é cancelar. Vamos embora, gurizão. Como te espera? Aô! Olha o sorriso. Acabou de levar um tombo. Olha a cara de felicidade. Comendo terra ainda. Vai pra quem é essa montaria? Fala aqui contigo. O Cauã. O Cauã? Quem é o Cauã? Eu, o que é? Fechou, Cauã? Quem que é isso? Que bonito. 3.7. Uma mente, uma trai, você sabe, né? É a que você mais curte, é a que mais me quer. É a que mais me quer. E vem agora, beinado da mata, 6 anos de idade e 24 anos. Os 24 quilos. Bernardo. É o primeiro da lista, vem indo na disputa de uma bicicleta. Ele vem agora no carneiro bandido. Vem no carneiro bandido. Vamos embora, vai levar, cancela. Vem agora. Na abril. Eita, nós. Quem piscou não viu. Que carneirada difícil, rapaz. Foi pra quem? Meu primo. Ah, virou pro primo? O Dudu e o El. Então fechou o pacote. O tempo do Bernardo, 1.33. Dá licença um pouquinho. Dá licença um pouquinho. Só pro carneiro passar aí, ó. Olha o cachorro, gente. Presta atenção. Presta atenção. Vamos ter que sair pra lá? Vem pra cá, pessoal. Vem. Vem pra cá. Olha só. Que trabalho bonito. Olha, gente. Que legal. Tá no meio de perder daqui. Vem correndo pra nós virar vídeo. Deixa eu cair. Deixa eu cair. Por que você tá chorando? Você que terminou, eu só tô superando. Achou que ia me ver sofrer, mas eu beijando. Só quero saber. Por que você tá chorando? Vamos pra mais uma montaria. Mais uma monta-noite. Aqui pra você ter uma base e juntar os prêmios que já ganharam aqui em competição. Dá dois baguncinhos, meu maluco. Olha só o que era que aconteceu. Primeiro prêmio é uma bicicleta na oferecida da Areira. Senta no Maico Estreia, aquele abraço. O segundo prêmio também é uma bicicleta, Mundo Infantil Regina. O terceiro lugar é R$400, o quarto R$300 e R$200 para o quinto lugar. Quem tá oferecendo é o Sindicato Rural. O segundo prêmio também é o Sindicato R$200. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos chegar pra mais uma montaria. Nós temos mais três e dentre elas uma mulher. Representando a força feminina. Vem chegando mais um cowboy por aqui. Eu convido agora o Ulisses Eduardo Santos. Vem no carneiro tufão, no carneiro tufão da companhia de roteiro 2P. Abriu a cancela, vamos embora, gorizão. Mundo, espera com você. Aô, Ulisses. Que montaria espetacular. Vai pra quem? Vai pra quem essa montaria? Não vai, vai pra todo mundo então. É pra todo mundo essa montaria. Aquele abraço. O tempo 1.41. Mas agora não vou sair comigo. Eu quero você. Eu convido agora, eu convido agora. Heitor Evangelista tem seis anos de idade. O carneiro vem ali, tá aí. Vem o carneiro, Anitta, eu quero ver, Anitta, eu quero ver, Anitta. Se você vai, dá nota. Abriu o Heitor Evangelista. Vamos segurar, meu Deus do céu, que que é isso sensacional. Eita porra. Sujou o moleque, rapaz. O que não machucou no roteiro, machucou comigo. Foi pra quem essa montaria? Pra mim, meu pai. Aí sim, rapaz. Ele comeu mais terra comigo, viu? Não é butinada. Vem nota boa aí. 4 e 67. Vem a última montaria da noite. É o carneiro superando. Vem a nossa amiga Azulia, pai Oco. Ela tem seis anos. Vamos embora. Abriu a porteira, meu Deus do céu. Oh! Não fala não. Não fala não. Pai Oco. Vem cá, enfermeira. Corre aqui, enfermeira. Só foi o susto, tá, meu bem? Só foi o susto, tá? Semana passada ela ganhou uma Barbie na competição. Lá em Nova Lacerda. Tá de boa. Pronto. É o ofício da profissão. 2,58. Pronto. Aí. E o melhor tempo da noite. E o melhor tempo da noite. Eu convido dentro da arena. Uma salva de palmas. O nosso amigo Maurício. Vai ganhar. Pela melhor nota da noite hoje. Vai ganhar. Um algodão doce. Fechou? Bate aí. Tamo junto. Parabéns. E assim finalizamos a nossa primeira noite de festa do Rodei Carneiro. Obrigado, comissão organizadora. E até sexta-feira. Mas amanhã tem inscrição, viu? Inscrição no Sindicato Rural. Tô contando com vocês. Aquele abraço. Tamo junto. E daqui a pouquinho, Adriano Duarte. Pessoal, agora retornando diretamente aqui próximo à Arena Kiko Furin. Uma pergunta especial. Comentem de onde vocês estão nos assistindo. Estamos diretamente na Arena Kiko Furin. Cobrindo todos os eventos que acontecem da 28ª Expo Oeste. Por conta de todos os nossos patrocinadores. Um abraço ao pessoal dos Estados Unidos. Estamos nos acompanhando ao vivo, diretamente da fanpage do Canal Diário. O funcionamento da Live estará tanto na fanpage do Facebook, como também no Youtube. Agora está acontecendo a apresentação oficial. Patrocinadores, organizadores. A diretoria do Sindicato Rural também presente aqui no local. Eu aproveito a oportunidade para agradecer os nossos patrocinadores. Com o apoio da Ligasco de Céu, Matec Norte, Céu Center. Atual Modas, Maio Valaldi Bar, Supersoft Informática. Agradeço também o carinho do pessoal do grupo Fardurão e Supermais Camargo Calhas. Laboratório Dr. Walter Olívio. Castelo Burger Ionix. Show Alerio e Ótica. Olha só, com imagens exclusivas aqui da Arena Kiko Furin. Um abraço a todos vocês que estão nos acompanhando pela fanpage do Canal Diário. E é claro, comentem de onde vocês estão nos assistindo. Vai, cidade, o estado, o país. Tem pessoas também de fora, internacional, nos acompanhando. Um abraço ao pessoal de Varzagrande, Mato Grosso. Nosso muito boa noite a todos vocês. Pessoal de Sapezal também. Olha, gostei desse comentário aqui. Um excelente trabalho para vocês que estão transmitindo direto para nós. Que preferem curtir em casa. É a opinião de cada um, eu acho bacana. É a democracia para vocês que estão em casa. Nós vamos esforçar da melhor maneira possível para levar até vocês um pouquinho do que é a Escoeste. Que de fato é algo que faz a diferença. É algo que está enraizado na tradição Puntos-Lacerdense. Não é mesmo, produção? Olha só, a produção falou tanto que está até sem voz. Faz parte do show. Faz parte do show. Eu convido a você... Ele está com seu telefone celular. Acenda a lanterna do seu telefone celular. Pode baixar os múveis. Fernando, obrigado pelo feedback, tá? Falou das imagens também. Acompanhe... Olha só isso, galera. Esse cenário. Obrigado. Faça um ponto de luz aí nos camarotes. Todo mundo fazendo um ponto de luz na arquibancada. Porque se nós estamos aqui, vai ver que o Criador nos permitiu estar aqui. Se a nossa família está unida, Deus permitiu que nós estivéssemos unidos aqui com ela. Quem está com a sua família aí, levante as mãos aí em cima e dá um grito bem forte. Quando eu disse no começo que essa família, essa família é chamada Sindicato dos Produtores Rurais de Pontes da Serna. É uma família que trabalha para que a sua família tenha momentos como esse. Cinco noites como esse. De alegria, de paz, de felicidade, de união, de confraternização. E eu, como católico apostólico romano, Adriano Duarte, locutor de rodeios há 35 anos, pai de dois filhos e viúvo. Eu comungo todos os domingos o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O católico que comunga o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O evangélico que conhece as leis, que conhece os mandamentos, que participa do culto. O povo que se diz cristão não pode jamais apoiar partido ou candidato que é a favor do aborto. Que é a favor da legalização das drogas. Que é a favor da destruição da família. Por isso eu convido você a levantar o seu ponto de luz. Que nós sejamos luz no Brasil. Vamos cantar pela minha, pela sua, pelas famílias do Brasil e do mundo. Vamos cantar pela minha, pela sua, pelas famílias do Brasil e da sua, pelas famílias do Brasil e da sua, pelas famílias do Brasil e do Brasil. Que o casal seja exemplo, o pai, exemplo de pai e de homem para os seus filhos. A mãe, exemplo de mulher e de mãe para as vossas filhas. E que nada do mundo venha destruir o sonho e a felicidade de se viver em família. E que nada do mundo venha destruir o sonho e do mundo. E que nada do mundo venha destruir o sonho e do mundo. Mas a sua família, uma grande salva de palmas, a nossa família! Eu desejo a minha família Não existe, não existe satisfação maior do que ver a família unida e reunida. Quando eu falo de família do Sindicato Rural, eu vejo o inspetor aqui da PRF. Essa família, essa instituição nos enche de orgulho pelo trabalho que vocês vêm desempenhando ao longo do tempo. E principalmente agora, parabéns a toda a Polícia Federal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Judiciária. Essas são as forças que merecem o nosso respeito, a nossa admiração. Uma salva de palmas com o Itarim, o Corpo de Bombeiros, enfim, a todos que dão a sua vida em defesa da pátria, em defesa dos valores, em defesa da nossa juventude. Senhora Silvana, nós vamos agora, com o uso da palavra. E fazer a diferença hoje é muito importante. Vamos caras, eu falo cara porque eu tenho amizade com ele desde o primeiro ano que eu vim aqui. Ele era um projeto de jogador de rodeios, trabalhava na HSMC, cantavam as modas. Eu conheci ele em 2002, e ele vem escrevendo o seu nome na história do município de Pontes da Serra como um dos maiores empreendedores e gestores que esse município já viu. Fazia uns cinco anos que eu não vim aqui. Pessoal, vão comentando aí também qual o show que mais marcou a vida de vocês aqui na arena. Uma cidade transformada, uma cidade em constante transformação, graças a um prefeito de atitude, de capacidade e de compromisso com a sua população. De fazer e fazer o efeito com uma caneta da transparência. Convido, Alcino, Marcianos, prefeito municipal. Cadê as palmas a ele? Pessoal. Pessoal. Oi, gente, boa noite. Gente, pelo amor de Deus. Dois anos, quase três anos sem festa. Boa noite, Pontes da Serra. Vou falar um treino cedo, Adriano. Vou inverter aqui agora. Tem quantos anos que você lá rodou em Pontes da Serra? Esse é o décimo quarto do ano. Eu vou falar uma coisa pra você. Você pode encontrar no Brasil inteiro um montão de público diferente. Mas gente mais feliz e mais animada que Pôs da Serra, você não encontra no Brasil em lugar nenhum. Gente, eu quero agradecer vocês e dizer o seguinte. Três investidores têm festa. Vocês, os comerciantes, sindicato oral em nome de Michel Elate, muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. Lembrar que amanhã o show da prefeitura é Guilherme Santiago e Matheus Cauã pra vocês. Um kit de alimento. Só um pouquinho. Michel, só um pouquinho. Chega aqui um pouquinho. Telefone. Posso até o telefone aqui ou não? Posso? Oi, quem? Gustavo Lima? Só um pouquinho. Oi, gente. Gustavo Lima tá me ligando. Eu quero trazer o Gustavo. Ele pediu pra fazer barulho aí pro Gustavo Lima. Então eu quero fazer um trato com Pôs da Serra. É uma das cidades que mais cresce no Brasil. Mais cresce no Maturoso. O Gustavo Lima só não vem se ele não quiser. Nós vamos trazer o Gustavo Lima pra vocês. Um abraço e tchau. Obrigado. A responsabilidade agora ficou grande, hein, prefeito? Que que é isso, hein? Já pensou se essa ligação cair no meio do caminho? Mas, boa noite a todos. Eu quero ouvir o boa noite do outro prefeito. Boa noite, gente! Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus por estar aqui como presidente do Sindicato Rural realizando essa grande festa. E ficamos dois anos praticamente sem realizar um evento desse tamanho e, graças a Deus, Deus nos permitiu de fazer uma festa maravilhosa refleta de pessoas que querem festa. E o Michel não faz nada sozinho. Graças a Deus eu tenho uma diretoria. Quando eu falo em nome dos nossos diretores, eu falo que nós temos atrás grandes mulheres que nos apoiam. Obrigado, Andréia, por ser minha querida esposa. A minha família que tem me apoiado. Você sempre falou que a família é o berço do homem. E eu estou no lugar que eu tenho berço. Eu nasci de uma grande família. Pessoal, vocês viram o que compromisso o prefeito Alcino Barcelos fez aqui? Prometeu nada mais e nada menos que Gustavo Lima, o embaixador. Agora, eu gostaria de saber de vocês. Quem quer Gustavo Lima, comenta sim. Eu quero Gustavo Lima na Expoeste, em Pontos Lacerda, em Pontos Lacerda, em qualquer show. Rapaz, você está falando igual o Doni Bil, assim, ó. Tem que falar sim, Naito. Porque aqui tem uma questão do som ambiente. Tem que colocar na frente da cara, já está levando assim, né? Pessoal, comentem aí se vocês querem. Gustavo Lima, aqui em Pontos Lacerda. Vocês viram só a responsabilidade do prefeito Alcino. Prometeu o Gustavo Lima mais de um milhão de reais. Dá o show. Daí vai ter que correr atrás, hein? E vocês vão acompanhando os melhores momentos aqui. Olha só. Sim, opa, Sirlene. Tuiane também, Vitória. Vitória de Andrade. Também comentou. Nós vamos aproveitando o carinho da audiência. E compartilhando todas as informações aqui da 28ª Expoeste. Vamos comentando, hein, Ked, pessoal? Quem quer Gustavo Lima, diga sim. Ou já é passado. O que vocês acham? Vou comentando também a cidade que vocês nos assistem. Beleza? Michel Leinat, o presidente do Sindicato Rural, está falando neste exato momento na recepção da população de Pontos Lacerda em mais um mega evento que acontece aqui na região oeste do estado de Mato Grosso. Agora vamos aproveitar, porque nós estamos transmitindo essas informações. Aberta, a vigência do estado de Mato Grosso. Graças ao nosso participador. Eita, está liberado. O pessoal comentou que a nossa imagem estava boa. Isso só aconteceu graças ao apoio da Ligaz, onde você encontra gás e água mineral da melhor qualidade. Aquela entrega especializada é na Ligaz, na rua Pernambuco, no centro de Pontos de Lacerda. Agradecemos o pessoal da Multicel também, que tem aquela assistência técnica diferenciada. Mato Norte, materiais para construção. Onde construir ou reformar. Lá é o lugar. Cell Center está chegando o momento da reinauguração da Cell Center na esquina da Caixa Econômica Federal. Beleza? Atual moda da sua moda cáltera. Pai, Valau, Gilmar, Super Soft, Informática, Grupo Fartorão e Supermais, a dobradinha da economia. Camargo, Calhas. Lá você encontra tudo. Encontra com os melhores profissionais em Calhas. Laboratório do Dr. Walter Olívio Castelo Burg. Hoje, joalheria ótica. E agora sim, o hino nacional brasileiro. Acompanhe. Música Esse ano é ano de eleições e vocês devem refletir sobre qual escolha. Música 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 Brasil acima de tudo! Deus acima de tudo! Essa é a bandeira do patriotismo. Se você escolhe esse lado, pense bem em 2022. Sinta-se à vontade para assistir a Queima de Fogos aqui na Arena. Daqui a pouquinho, o Queima de Fogos especial da abertura e recepção da Expoeste. Maranhão, Maranhão, Prometo, Alba Boca é um comentário também. Boa noite pessoal de Vale de São Domingos. O pessoal do Distrito de Adrianópolis também. A todos que estão levantando a todos que estão levantando a hashtag do Brasil, a hashtag Gustavo Lima e a todos vocês que estão nos acompanhando. Vamos acompanhando os melhores momentos e compartilham ao máximo a live do canal diário com o apoio especial de todos os patrocinadores que estão sendo mencionados no rado a pé. Ligais, água e gás, água e gás, você encontra na Ligais com aquela melhor entrega de pontos na cerda. Pessoal da Cell Center que já já irá reinaugurar a nova Cell Center Celulares com muitas novidades na esquina da Caixa Econômica Federal. Mateca Norte, materiais para construção e vamos nos acompanhando agora com os melhores momentos da 28ª Expoeste. Um abraço também ao pessoal da Paiva Laus de Bar. Em agosto teremos Carreiro e Capa Tais. Eita! Super Soft. Internet Super Fibra. Acompanhe agora um agradecimento a Dual Modas. Um agradecimento a Camargo Calhas. Agradecimento do Laboratório Dr. Walter Olívio. E também Castelo Burg e Olix Rola Eriótica vão acompanhando a Queima de Fogos. Alegria de rever, de reencontrar amigos, de ver essa arquidoncada cheia, colorida de gente, tantas crianças, tantos jovens, tantas famílias. É a festa de Fontes de la Cerda. Oficialmente, sejam muito bem-vindos a 28ª Expoeste, a Queima de Fogos de recepção neste exato momento. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. Uma boa festa àqueles que estão ao vivo e estão também aqui na Arena Kiko Furin. E a todos que estão em casa, nosso muito obrigado. Aqueles que não puderam vir, estão acompanhando de outra cidade, de outro estado, de outro país. O nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. A união faz a diferença e a parceria faz a força. É Expoeste e Pontes de la Cerda. Pontes de la Cerda, como fazem em tudo, Mato Grosso. É a alegria de viver. Só quem está curtindo faz barulho. O sonho foi do quê? A China! Pontes de la Cerda de tantas estadas. Muito obrigado ao pessoal Elaine, que está falando que saudade, realmente. Aqueles que não estão acompanhando estão com saudade. Mas vocês vão matar a saudade na nossa live. Trabalhador, essa é a Pontes de la Cerda! Queima de fogos de recepção na Arena Kiko Furin. Hoje tem sorteio, cinco sorteios de mil reais. Quem vai levar faz barulho aí! Um abraço mais uma vez ao pessoal dos Estados Unidos da América. Teremos hoje um sorteio de mil reais, serão cinco. A gente tem um sorteio de vocês que compraram seus passaportes. Mais de oito mil passaportes, quase nove mil passaportes até agora, né Junior? Foram comercializados. Vocês fazem o sucesso nessa festa. Essa festa é feita pra vocês. É... Expoeste! 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 É a abertura da vigésima oitava Expoeste, a maior do Estado de Mato Grosso. Expoeste! É a festa do Piel! Eu mandei fazer um laço do couro de um boicarreiro, pra laçar uma morena de pontes e da cerda que tem o olhar morteiro. Aí pisou no meu cara, hein? Uh! Eu mandei fazer um laço do couro de um boicarreiro. A TIR Dourado de Cuiabá, capital de Mato Grosso, nos acompanhando o nosso muito boa noite, aquele forte abraço. E que essa transmissão passe energia positiva pra vocês, meu amigo. Muito obrigado ao pessoal também de Lambari, Mato Grosso. A Elaine que também está nos acompanhando. Aqui a energia é diferente. É a vigésima oitava Expoeste. Uh! Daqui a pouco. E mais tarde, Barões da Pisadinha. Tem pontos lá certo. O clima tá ficando bom, tá ficando bom. Aproveita e agradeça a ligar. Esmulticel, Patec Norte, Cell Center, Atual Modas, Paiva Lalgevar, Supersoft, Informática, Grupo Infarturão e Super Mais, Camargo Calhas, Laboratório Dr. Walter Olívio, Castelo Burg, olha a cortina. Com apoio especial e oferecimento da Onyx, Joaleria e Ótica, Zilma Aparecido. Seja muito bem-vindo à nossa transmissão. É o palco dois, é do Teco Expoeste. A boca começa a secar, mas aqui a gente não para. Tudo pra levar as emoções da vigésima oitava Expoeste pra você que está na sua residência, na sua casa, nos acompanhando. É o palco dois, do Teco Expoeste. A cortina de fumaça, essa é a histórica aqui na vigésima oitava. A Renata Silva, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, Maria de Lourdes Pereira. Aí sim, outro abraço. Muito obrigado pela reciprocidade, está nos acompanhando. Mais de 46 minutos de live ao vivo pra vocês, seguidores do canal Diário, simpatizantes da nossa página, no Facebook, no YouTube, no nosso site. Nós ficamos muito agradecidos pelas informações que vocês também transmitem aqui na nossa fanpage, falando de onde vocês estão nos assistindo. Cair não, Live, dessa vez não vai cair não. Vai ter que ficar igual o cowboy, oito segundos não pode cair, hein? Porque agora nós estamos sincronizados com os direitos autorais, conforme foi na primeira live, falando no momento das músicas e acompanhando as informações do locutor oficial aqui da vigésima oitava Expoeste, Marcos também. Muito boa noite, seja bem-vindo, nosso abraço. São as emoções. E esse é o objetivo do canal Diário, levar um pouquinho da energia positiva aqui na Hilton, da arena para os nossos seguidores. Tudo isso com o apoio da Ligás, Água e Gás, você compra na Ligás, Multicel, Matec Norte, Céu Centro e Atual, Modas, Paiva Laute, Mar, Super Soft, Farturão e Supermais, Camargo, Calhas, Laboratório, Dr. Walter, Olívio, Castelo, Burg, Ionix, Waller e Ótica. Hoje ainda teremos sorteio de cinco prêmios de mil reais. Vamos acompanhar as informações. Em nome da Acrimat Top, Acrimat Top Line, Selvasburg, Contabilidade Exclusive, Império Construtora e Ciclalim Portuguesa. Sobre a nossa imagem, se estão tudo ok. Beleza? Vão comentando, porque é fundamental. Parabéns, Pontes e Lacerda, o comentário da Cida. O nosso muito obrigado. Pessoal de Comodoro, pessoal que está nos acompanhando. Pessoal de Comodoro, a imagem ficou péssima, porque a internet ficou ruim agora, mas pode voltar para ele lá. Pessoal, sobre a questão da internet, teve uma instabilidade aqui no local. A imagem realmente, ela dá aí uma resolução mais, um pouco menor, tá? Cadê o Ricardinho? Cadê o Ricardinho? Mas já já ela volta, estável novamente, com a melhor qualidade, conforme estava no início. Olá, seguidores do Canal Diário. Sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo. Já já, em poucos minutos, o Mega Show Nacional, os Barões da Pisadinha, na 28ª Expoeste. O Canal Diário transmite as informações, graças aos nossos patrocinadores, a Ligais, Multicel, Matec Norte, a Cell Center, que já já, em breve, terá novidade sobre a reinauguração, atual modas, Paiva Laudibar, Super Soft Informática, Grupo Farturão e Supermais Camargo, Calhas, Laboratório Dr. Walter Olívio, Castelo Burg e Onyx, Joalha Eriótica. Em poucos minutos, o Mega Show Nacional, os Barões da Pisadinha, aqui em Pontes e Lacerda. Vocês já acompanharam mais três lives que estão na nossa fanpage. Nós agradecemos o carinho da audiência e a todos vocês que estão chegando agora. O nosso muito boa noite! Olha só, as arenas, os portões já foram liberados. E já já, toda a população já estará participando deste Mega Show Nacional. São os Barões da Pisadinha. Fazendo a diferença, pessoal. Agradecimento à Super Soft Informática. Olha só a contagem regressiva, vamos lá. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O Sindicato Rural e sua convenção organizadora trazem para você com os patrocinadores. Acompanhe os Barões da Pisadinha, Pontes e Lacerda. Acompanhe agora, ao vivo, pelo canal diário Mega Show Nacional. E depois da finalização da live, entrevista no camarim com os Barões da Pisadinha. E aí, beleza? Diretamente da 28ª Expoeste. E a população faz esta linda festa. Acompanhe os Barões agora com vocês. Acompanhe os Barões da Pisadinha. 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 De beijar a sua dor de dormir De nojinha sem roupa e fazer Eu já quis Eu já quis sugerir Se não quer querer Eu já quis sugerir Se não quer querer Fazer uma mensagem outra vez Que não encadirei O André de Onos é a senhora Já quis sugerir Eu já quis sugerir Eu já quis sugerir Pra cantar seu coração Eu já quis sugerir 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 Eu já te souber, mas não vou dar mensagem outra vez, se não recarer Eu já te souber, mas não vou dar mensagem outra vez, se não recarer Eu já te souber, mas não vou dar mensagem outra vez, se não recarer Eu já te souber, mas não vou dar mensagem outra vez, se não recarer Eu já te souber, mas não vou dar mensagem outra vez, se não recarer Eu já te souber, eu já te souber, eu já te souber Eu já te souber, eu já te souber, eu já te souber Eu já te souber, eu já te souber, eu já te souber Eu já te souber, eu já te souber, eu já te souber, eu já te souber Uh, 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 uh Meu coração está de bom a você Mas tem que eu não sei o que é sofrer Tem mais mesmo que eu não te chamou de amor E a paca é nossa sólida lixeira Mas que é os bilhetinhos que você deixou na geladeira E morou mas te esqueci até que eu te enchei Eu te arranquei de mim Atenção, voz da Zerba Atenção, voz do nosso Eu vou zero saudade de você Eu vou zero saudade de você Mas tá linda Eu vou zero saudade de você Eu vou zero saudade de você Mas tá linda Vai chegar na pão Meu coração está de bom a você Mas tem que eu não sei o que é sofrer A minha dor Tem mais de um mês E relaxar de amor E a paca é nossa sólida lixeira Mas tem os bilhetinhos que você deixou Mas ela meia E morou mas te esqueci Eu vou zero saudade de você 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 Que porzerô, só tem de você Que porzerô, só tem de você Que porzerô, se a alcançar toda santina Que porzerô, só tem de você Que porzerô, não mais pra liga Se não, por essa latina Que porzerô, se a alcançar toda santina A carinha, o coração ativa Pode dar certo para a semana A gente vai dar certo A carinha, o coração ativa Pode dar certo para a semana A gente vai 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 dar certo para a semana Para dar certo para a semana A gente vai 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 dar certo para a semana E aí